E falar de transformação digital, eu acho que os senhores e senhoras estão cansados de ouvir, né? Eu acho que é um dos temas mais em voga no momento, sobretudo quando a gente fala da transformação das empresas. Eu trouxe aqui cinco charts que tentam trazer alguns dados e fatos para a nossa reflexão. Bom, antes de começar a apresentação, quando eu olho tudo que está acontecendo no mercado, aqui no Brasil, na América Latina, eu tive a oportunidade de passar um tempo na Ásia e depois outro tempo na América do Norte. O que a gente via na indústria de tecnologia, que era uma transformação e nos últimos 10, 15 anos frenética, quando a gente fala de transformação digital, essa transformação a gente vê hoje pervasiva em várias indústrias, né? E a gente vê que esse efeito pervasivo nas diversas indústrias tem como centro, obviamente, uma evolução sem precedentes da tecnologia, das telecomunicações, uma evolução das plataformas de infraestrutura e, sobretudo, um novo mercado consumidor e de trabalho que já nasce digital. Eu, hoje, quando eu olho para os nossos colaboradores, muitas vezes eu me sinto um pouco analógico, né? Eu vim de uma geração que era meio analógica e, ao longo do tempo, veio se transformando em uma geração que é digital. E, quando a gente olha, aqui eu trouxe um estudo pelo nosso instituto, o IBV, o que a gente chama Instituto of Business Value, que a gente fez com mais de 13 mil executivos das diversas indústrias. E três insights, para mim, quando eu vi esse estudo, me chamaram muito a atenção. O primeiro, que é a questão das cadeias de valor, a mudança nas cadeias de valor, uma mudança importante. O segundo, a questão das fronteiras entre as indústrias. Eu me lembro, dos meus tempos de consultor, que a gente falava muito de indústrias adjacentes, né? Então, você pegava as indústrias adjacentes e uma, obviamente, influenciava a outra. Hoje, o que a gente vê é essas barreiras sendo quebradas, né? A indústrias que, muitas vezes, eram indústrias muito distantes. E o terceiro, os ecossistemas. Os ecossistemas jogando um papel fundamental nessa transformação. Dando o exemplo nosso, da IBM, Nós temos um ecossistema muito importante, muito relevante, de healthcare. Então, temos, além de médicos, como parte dos nossos colaboradores, todo um ecossistema que é focado em saúde, focado no ecossistema, não só do que a gente discute de saúde tradicional, mas também de prevenção, de redes, de assistência, de seguradoras. Enfim, todo um ecossistema que tem feito a diferença para o nosso posicionamento nesse setor. Então, os ecossistemas também vão, jogam e vão jogar cada vez mais um papel muito importante nessa transformação. Quando a gente olha toda essa transformação, também outro dado que me chamou muito a atenção é que, na visão dos executivos, 84% das indústrias e dos respondentes disseram que já passaram pelo ponto de ruptura, ou nos próximos dois a três anos irão passar pelo ponto de ruptura das suas respectivas indústrias e empresas. Isso é algo muito relevante, quando a gente fala de transformação e que os próprios executivos enxergam. E essa ruptura não é uma ruptura específica e pontual, é uma ruptura profunda dos seus modelos de negócios, que tocam os seus processos, que tocam os seus canais, que tocam a sua operação, que tocam a sua cultura. Então, quando você analisa todas essas dimensões, existe uma transformação, ela é muito importante, que muitas vezes é subdimensionada, muitas vezes as pessoas pensam que a transformação e a inteligência social são chatbots, são as iniciativas pontuais. E o que eu sempre digo é, assim como a gente olhou na evolução da internet, em que hoje você enxerga os legados de internet, os legados da computação distribuída, muitas vezes essas iniciativas pontuais, elas podem estar criando os legados digitais. Então, analisar de uma ótica, sob uma ótica mais profunda, em que você consiga, o que a gente chama de ambidestria, olhar o curto e médio prazo, mas sem efetivamente você deixar de avançar e criar as fundações para o longo prazo, vai ser fundamental. Um terceiro dado que me chama muita atenção é que quando a gente fala da transformação digital, a primeira coisa que vem na nossa mente é as small techs e as big techs. E hoje, quando a gente fala com grande parte das empresas, dos executivos, você tem também um papel fundamental dos incumbentes, das empresas consideradas tradicionais, nesse papel de transformação, de protagonismo. papel das empresas se transformando e efetivamente agregando valor que até hoje, então, elas não conseguiam agregar. E quando você olha isso, dado é uma questão fundamental. A gente sempre discute na IBM, você tem três questões fundamentais. Dados, então, como você trabalha com os dados, não os dados estruturados, mas os dados não estruturados, os dados fora da sua empresa. Uma segunda questão, cultura. Cultura, a mudança da cultura, uma cultura mais processual e hierárquica, uma cultura muito mais situacional, uma cultura muito mais por conteúdo, muito mais de alavancagem de ecossistemas, ela vai ser fundamental nessa transformação. E um terceiro são os próprios ecossistemas. Cada vez mais a gente leva o nosso negócio, ele é dependente de uma rede de parceiros que são a extensão da nossa empresa. É simples de falar, muito complexo de executar. Então, essa questão das parcerias, ela se torna cada vez mais fundamental. E não mais só os revendedores, os parceiros comerciais, mas como você faz pesquisa e desenvolvimento, evolução de soluções, evolução do seu portfólio de produto, estratégia de canais, usando o seu ecossistema. Então, esse é um terceiro fator que me chama muito a atenção. Quando a gente olha a transformação digital, obviamente, você tem temas que são mais associados com temas da moda, inteligência artificial, IoT, processos digitais. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é no pensamento estruturado de como você consegue entender, digerir todas essas novas tecnologias, o que faz e o que não faz sentido para o seu modelo de negócio e traçar uma estratégia de curto, médio e longo prazo para você tomar vantagem de todas as transformações que toquem uma vez mais as principais dimensões da sua cadeia de valor, modelo de negócio, processos, aplicações, tecnologia e infraestrutura. Então, como você consegue fazer isso? E, para isso, você precisa, muitas vezes, e o que a gente trabalha muito, na educação, do corpo diretivo e dos conselhos, que muitos deles são formados ainda por pessoas que não têm o domínio de todas essas tecnologias e, do que mais importante que o domínio de todas essas tecnologias, o que você pode fazer com essas tecnologias. Então, hoje a gente vê que saiu de uma, o que a gente chama de digitização, que é, na verdade, você transformar os processos para cadeias e ecossistemas virtuais que tomam vantagem de toda essa transformação. Então, é nesse, é nesse mundo que a gente vive. É um mundo que os dados, eles, a proliferação dos dados de todas as formas, eles, o crescimento é exponencial, a capacidade dos indivíduos e do comportamento de consumo de tratar esses dados e questionar os modelos de negócio anda mais rápido que a capacidade das empresas e dos governos de se adaptarem. Esse é o grande desafio e é o que linta, eu acho, que a discussão que a gente teve de governos, empresas, com tudo que a gente está discutindo aqui. Então, existe uma oportunidade enorme, obviamente, que a questão de educação, ela é fundamental, ela é central e ela é, porque a gente precisa e vai precisar de uma mão de obra muito qualificada, que entenda, né, dimensões e é o que a gente chama de fios e técnico, não é mais a tecnologia e as ciências sociais, é a combinação de ambas para você tomar vantagem dessa transição. Por fim, eu trouxe uma provocação, né, na verdade, quando a gente fala dessa transformação, primeiro, experiência única e para o consumidor, é para o consumidor, para o colaborador, para o ecossistema, né, para tudo que circunda o seu modelo de negócio. Segundo, invasores de tais, invasores de tais não necessariamente são só as empresas pequenas, só as startups, invasores de tais, podem ser qualquer tipo de empresa que tenha um modelo de negócio disruptivo e que não necessariamente está na sua indústria. Terceiro, ou você consegue tomar vantagem e tirar, né, tirando proveito e definindo um modelo que seja extremamente eficiente, que tome vantagem, novamente, dessas tecnologias e do ecossistema e se posicionando, ou você terá um problema. Então, eu trouxe aqui esses temas, espero que ajudem na nossa reflexão e nas nossas discussões. Obrigado pelo tempo, mais uma vez, obrigado aí. Aplausos. Aplausos. Aplausos.